Música Hoje o SESC está presente em todos os estados do país, em 532 unidades de atendimento fixas e 155 unidades móveis, alcançando aproximadamente 2.200 municípios com os mais variados serviços. A instituição conta com mais de 5 milhões de usuários matriculados. Desse total, 69,7% têm renda de até 3 salários mínimos. Em 2016, foram realizados 807.824.684 atendimentos por meio de ações como Educação, contribuindo com mais de 58 milhões de atendimentos. Saúde, superando os 99 milhões. Cultura, ultrapassando os 47 milhões. Lazer, passando os 86 milhões. E assistência, com maior número de atendimentos, mais de 515 milhões. Música Música